Fala pessoal, beleza? Aqui é MegaNikBR e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como eu prometi, no aviso, tô aqui gravando a série de Pokémon que vocês pediram. Como eu disse que ia ser a FireRed ou a Red, escolhi a Red, porque eu perguntei pra alguns amigos qual eles mais gostavam. E eles falaram a Red. O motivo eu nem perguntei, né? Se eles querem, eles querem. Pronto, acabou. Eu prefiro a FireRed. Me dá aquele gostinho do primeiro Pokémon que eu joguei. E agora eu sou fã dele, né? Inclusive, comprei a versão Y. O professor Carvalho tá dizendo o nome dele, Carvalho. O apelido dele, ele tá falando que no mundo existe criatura chamada Pokémon. Para várias pessoas, Pokémon são pets. Para outras, elas usam para lutar. Ele, pra ele, ele estuda Pokémon como profissão. Aí, a gente vai ter que botar um N, um nome. Vou botar aqui, Mane. Porque isso daí é uma macumbinha, pra dar sorte, pra gente virar um novo Mane da internet. E ele vai se chamar Puto. Pra quem gosta desses jogos, assim, de Game Boy, eu vou deixar o link do emulador na descrição, pra vocês jogarem. Aí, vocês podem jogar acompanhando o gameplay. Ou, se vocês quiserem, podem jogar o FireRed, que é um remake. Aqui tem um SNES. Só pra avisar, esse é a primeira versão do Pokémon. Tem essa, a Blue e a Green. Mas, do remake, FireRed e tudo mais, só foi feita da Green e da Red. Coisa que eu acho muito estranha. Pelo menos, é o que eu sei, né? Na minha opinião, eles podiam fazer da Blue. Tipo, Aqua Blue. Sabe? Tipo assim, mano. Se vocês forem comprar as novas versões de Pokémons, como Pokémon Y ou Pokémon X, na minha opinião, compre o Y. Aí, se você gostar, compre o X. A X tem bastante coisa nova, mais legal e mais legal, mas... Mas, aí, eu não sei por que pegar a Y primeiro. Não é porque a Y eu gostei bastante. Aí, uma coisa que seria legal, por exemplo, você compra a Y. Depois, se você gostar, compra a X. E nessas versões, elas têm uma coisa muito legal, chamada Wonder Trade. Essa serve pra... Isso serve pra livrar de... Se livrar de Pokémons... Ué, o que que é Lizard? Sério, gente? Vocês sabem o que é esse Lizard escrito embaixo do Xamander? Responda aí nos comentários o que vocês quiserem. O que vocês souberam. Mas, tipo, você se livra dos Pokémons que você não quer. E... Você pode pegar outro Pokémon que outra pessoa não tem. Mas, uma dica minha. Tenta não sacanear a Wonder Trade. Porque você sacaneando, a outra pessoa também vai querer sacanear. E a Wonder Trade vai virar uma favela. Tipo, se você tiver muito ego de Pokémon. Ou você quiser montar aquela máquina. Eu vou deixar o link na descrição da matéria. Mas, tipo, o cara montou uma máquina. Pra só conseguir Pokémon Shiny. Aí, todos os Pokémons que ele pegava. Shiny, 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 Shiny. Qualquer um. Aí, ele programa isso pra só sair Shiny. Aí, sorteia pela Wonder Trade. Sei lá, uma coisa que eu acho que seria legal. O carinha... Aliás... Não, não vou falar não. É só o que eu acho. Não é uma informação concreta. Ah, e outra coisa. Se vocês gostam de Pokémon. Vejam Pokémon Origins. Tá muito foda. Eu só tenho Whip. Eu só tenho Whip. E esse episódio vai acabar já já. Quando eu entregar a encomenda pro professor Carvalho. E eu leio um pouco mais sobre esse Pokémon. Porque depois que eu entrego a encomenda, eu não sei mais o que eu faço. Eu lembro que quando eu jogava no emulador, a versão FireRed, eu pegava o Pokémon e tudo mais. Aí, eu ficava upando ele. Só isso. Ficava capturando o Pokémon de merda. E eu sempre tentava capturar o Pikachu. Tipo, oh, Pikachu. Oh, como ele é fodão. Isso e aquilo. Nossa, cara. Que maneiro. Mas depois eu percebi que existem Pokémon mais fodas que o Pikachu. oh que saco! Aí eu repito Esse merece ser capturado Se eu tiver Pelo menos Não tenho item, então Saio disso Ficar upando Pokémon é chato De vez em quando, que tipo Você tá numa cidade, aí você começa a upar Pokémon Aí quando você quer capturar Um foda da cidade, mas que é Inviável baixo Você não pode capturar, por quê? Porque eu pôr muito Pokémon, aí não dá um ataquezinho De merda Mesmo assim vai dar Ou critical hit Ou super efetivo Às vezes o líder O nível, a diferença Vai ser grande e o carinha vai ser Aí vai dar Insta kill Acho que a gente vai ganhar A Pokédex Ou a Po... Pera É, a gente vai Ganhar A Pokédex Agora Ou E as Pokébolas Eu não sei Acho que as Pokébolas a gente vai ganhar Do... A carinha da... Do Pokémart O que é só aparece Pidgey quando eu tô sem Pokébola Eu fui gravar um vídeo antes Só que deu errado Quando eu tava com Pokébola Só aparecia a Ratatá O chatice Tô doida pra chegar na cidade de Lavender Ai ai O que que será que tinha naquela parcela Ah, pronto Uma Pokébola A gente ganhou E ai Ah, o avô, o avô Ai o puto chegou E ele agora Ele vai dar uma Pokédex pra gente Uma coisa que eu acho estranha É que no Pokémon Origens Tem uma coisa Meio sem sentido Ele Aqui no jogo Fala que ele inventou a Pokédex Mas O sonho do vô dele Do vô dele Carvalho Era completar a Pokédex Então Achei muito sem sentido Isso Aliás Porque Ou tem lógica Ou é Pokémon Essa é a lei da vida Pronto E é isso pessoal Eu vou ficar por aqui E Valeu Dêem like Favorito Tchau